Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada. Hoje é sábado e a gente faz a memória da Mãe de Deus. Aliás, nós estamos falando de Nossa Senhora durante esses dias, a partir das reflexões belíssimas do Bispo Fulton Shinn, no seu livro, O Corpo Místico de Cristo, que é uma preciosidade que nos ajuda a compreender esses mistérios da Igreja. Hoje também a Igreja celebra a festa de São Lourenço, diácono e mártir da Igreja Primitiva. Esse grande diácono, esse grande santo, que deixou para nós um grande exemplo. Quero agradecer a Deus pela sua vida. Você que está aqui conosco, através do nosso canal, você que nos acompanha de outros lugares, fora da Diocese de Formosa, nossos irmãos brasileiros que estão fora da nossa pátria, em outros países e nós vamos rezando, pedindo essas graças bem-fazinhas de Deus para todos vocês que vivem fora do nosso país. Não deixe de procurar uma igreja, de procurar um caminho de oração e de vida espiritual onde você estiver. Por mais que você tenha um trabalho muito pesado para juntar seu patrimônio, não deixe de procurar as coisas de Deus. Nosso programa está sendo feito daqui, do quarto da Casa Paroquial de São Domingos de Gusmão, Paróquia São Domingos, em São Domingos, Goiás. É a terra natal de Dom José Silva Chaves. Essa casa é antiga, ao lado dela nós temos ainda o antigo seminário claretiano, que foi edificado na década de 30. E aqui tem muitos animais, no quintal da Casa Paroquial, à margem desse lago aqui de São Domingos, por isso vocês vão escutar aqui o barulho das galinhas, dos cocás, que faz parte da nossa vida. A gente, nesse ambiente, também recorda a nossa infância, aquela infância rural, misturado com todos esses encantos que a natureza, que a vida nos coloca. Os cachorros que latem, os animais, os pássaros que graznam, e assim nós vamos vivendo essas alegrias de Deus. No livro de Folton Xim, na página 332, ele vai falar de Nossa Senhora. Aliás, a página 331, melhor. Jesus é o Redentor. Maria é a Reparatrix, quer dizer, aquela que repara, aquela que intermedeia, aquela que nos ajuda. Cristo é a cabeça da igreja, Maria é o canal das graças de Cristo. Todos os benefícios, todas as graças, todos os dons celestiais, vêm de Cristo, como de uma cabeça. Todos descem ao corpo da igreja através de Maria. Como através do pescoço do corpo humano, a cabeça vivifica os membros. Toda a graça dada ao mundo vem por três graus, dados em perfeita ordem. Do Pai a Cristo, de Cristo a Virgem, da Virgem a nós. Isso é da encíclica Magne dei Matris. Parece que de São Pio X. O papel de Maria na igreja é, portanto, tão ativo quanto o seu papel na encarnação. Da mesma forma que Nossa Senhora foi muito ativa no momento da sua resposta ao anjo, ao Espírito Santo, para que pudesse conceber Nosso Senhor Jesus Cristo, também nesse processo de realização da obra de Deus no coração da igreja. A maternidade de Maria abarca mais do que o puro fato de que o verbo tornou ou tomou a natureza humana em seu ventre. A sua glória é mais profunda do que a da mulher que, ao ouvir o seu filho pregar, gritou, Bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos que a te amamentaram. Lucas 11, 27 Pelo contrário, como ele respondeu Bem-aventurados aqueles que ouvem a palavra de Deus e a observam, Maria é a mãe do corpo místico. Os sacramentos que vivificam os membros da igreja possuem sua eficácia por meio do sangue do seu filho divino e a proteção do Espírito Santo que lhes deu esse sangue. A Eucaristia continua sua presença nos tabernáculos da igreja, mas foi Maria que lhe deu o corpo que ele nos oferece. Olha que bonito isso. Nossa Senhora e a Eucaristia. Muita ligação a um liame profundo, uma simbiose, uma dialética entre Nossa Senhora, sua ação intercessora, com a obra redentora de Cristo. Cristo é a cabeça do corpo místico, mas dentro desse corpo, Maria é o canal entre Cristo e seus membros. Isso não significa que Maria seja idêntica a Cristo, não significa que a igreja adore a Maria, não significa que Maria seja divina, mas significa que nunca poderíamos ter Cristo sem a sua mãe. significa que, assim como uma mulher partilhou de nossa queda, Eva aqui, o Tom Chim está lembrando o papel triste, doloroso de Eva na vida da humanidade, porque através dela veio o pecado. O pecado veio a nós através de Eva. E Nossa Senhora traz no seu ventre a graça para renovar a vitalidade do mundo da humanidade através do seu Filho Jesus. Sem Maria, a sua mãe, nós nunca poderíamos ter Cristo. Ela significa, assim, também a mulher que partilhou de nossa redenção e que através de Maria Deus veio até nós. Convém, portanto, que através de Maria voltemos novamente a Cristo. Ou seja, Nossa Senhora é esse canal que traz as graças de Cristo a nós, mas é através desse canal que a gente volta a Cristo. Nossa Senhora não nos quer para ela. Ela nos quer para Cristo. Ela quer que nós sejamos alcançados pela redenção do seu Filho Jesus. Então, você que é evangélico, que escuta aqui o nosso programa, não fique pensando que a igreja é errada por considerar Nossa Senhora. Isso é fruto de revelação, é fruto de conhecimento espiritual, de mística, de reflexão teológica, de experiências. A igreja, escuta, preste atenção, a igreja não adora santo, não adora Nossa Senhora. Nós temos Nossa Senhora como um grande canal de graças de Cristo para nós e os santos como aqueles que intercedem, que é a igreja do céu orando pela igreja da terra. Então, nós não podemos negar isso. E é você que já foi católico, foi batizado na igreja católica e já rezou o texto de Nossa Senhora no passado e depois você abandonou a igreja porque alguém foi lá e balelou na sua cabeça uma porção de coisas, mas você nunca sentiu assim uma segurança. Então, está na hora de você voltar para o seu lugar na igreja que ninguém tomou. Seu banco lá na igreja, ninguém sentou no lugar dele. Ele é seu. Volte à sua casa, volte à casa da mãe. Volte à Nossa Senhora. Não tenha orgulho do seu coração. E não fica pensando que todas as religiões são boas, que eu posso alcançar a minha salvação em qualquer religião. Não é assim, não. O cristianismo é uma religião revelada e Nosso Senhor quis destinar a sua igreja para que nela nós pudéssemos reerguer-nos do nosso pecado, obtendo todas as graças e as bênçãos de Deus para a nossa salvação. Vamos nessa? Que Deus nos ajude a entender que as graças do Pai ao Filho Jesus vêm a nós através da Virgem Maria como nosso canal de graças. Nós temos até uma proposta, há muitas pessoas no mundo que têm essa proposta de que nós precisaríamos ter um dogma católico que considerasse Nossa Senhora medianeira de todas as graças. Mas por causa de uma série de dificuldades, esse pedido está estagnado, ele não foi adiante. Mas é importante que nós tenhamos presente que a Virgem Maria nos ajuda imensamente a obter as graças de Deus. Assim seja. Amém. Nesse dia de São Lourenço eu quero compartilhar com você o Aclamação ao Evangelho de João 8,12. Aquele que me segue não caminha entre as trevas, mas terá a luz da vida. Olha que bonito. Quem segue Jesus não caminha no meio das trevas, mas tem a vida eterna. qual que é o nosso principal objetivo da vida neste mundo? A vida eterna. Alcançar a vida eterna. Ir a Deus, ir aos céus. Ah, mas eu não acredito nisso. Você não é obrigado a acreditar. Ninguém é obrigado a ser católico, ninguém é obrigado a ser cristão, ninguém é obrigado a crer em Jesus. A gente tem que entender aquela pergunta antiga do Catecismo São Pio X, és cristão? Sim, sou cristão pela graça de Deus. O que é isso? Eu me torno cristão pela graça de Deus. Deus toca meu coração, me converto, aceito Jesus Cristo, passo a amar a sua cruz, a viver o seu mistério, isso basta na minha vida. Não tem outro sentido. O sentido da vida está em Cristo. E Nossa Senhora nos quer todos para Cristo. Ah, mas católica adora Maria, católico é mariólatra, não é nada disso. Nós adoramos a Cristo, nós cremos na intercessão de Maria, nós entendemos que ela é esse cânon pelo qual vem as graças de Deus até o nosso coração. Nossa Senhora não quer a nossa condenação, e muito menos que nós não adoremos o Seu Filho Jesus. Vamos pensar nisso e vamos valorizar mais a nossa fé católica, a nossa fé Mariana. Nós católicos não precisamos dar ouvidos a outras denominações que querem nos corrigir. Como você quer corrigir o católico? Se o católico nós temos em uma tradição de dois mil anos, com todos os concílios e dogmas definidos. Ah, mas aí tem a teologia da libertação que quer reler os dogmas. Bom, isso não é católico. Os dogmas estão definidos, então se a gente for querer redefinir tudo não tem que jogar a Bíblia fora? Vai ter que modificar a Bíblia? Escrever outra Bíblia? Vamos deixar de bobagem porque a verdade é a verdade. A verdade está definida, a verdade é um esteio no qual se assenta os fundamentos da nossa fé católica. Amém? É assim que nós devemos viver e é assim que nós queremos ir para o céu como bons católicos. Te convido agora a orarmos neste final do nosso programa, Senhor nosso Deus e Pai, pela intercessão da Virgem Maria de São Lourenço. Eu oro neste momento pelo ouvinte deste programa, suplicando, Senhor, a graça e a misericórdia para todos que nos acompanham nesta manhã abençoada. Cura, Senhor, os doentes, os cancerosos, os que estão na cadeira de rodas, os que recuperam de graves acidentes, os que estão se recuperando da tentativa de suicídio. Tira, Senhor, essa ideia de morte da cabeça deste ouvinte que nos escuta e que tem tido surtos de suicídio, querendo entregar a sua alma não a Deus, mas a escuridão. Livra-nos, Senhor, desses pensamentos tristes, cura os que estão com depressão, com tristeza, com esquizofrenia, com tantas dificuldades e nos dê, Senhor, a paz que vem do Rosário da Santíssima Virgem. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom sábado, um bom final de semana para você. Fique na paz, Deus te acompanhe sempre. Não deixe de compartilhar o nosso programa e se não inscrito, se inscreva no nosso canal no YouTube e nos ajude a expandir nossa evangelização. Tenha muita paz no seu dia e sempre. Amém. 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 Amém.